Numa paginazinha de Facebook, a tal do Corrupção Brasileira Memes, que eu achei muito bosta. Eu não vou falar nada, não vou comentar nada sobre o vídeo, apenas assistam. O máximo que eu consigo ouvir desse churume musical, eu sei que os donos da página devem tomar churume, suquinho de churume, né, pra conseguir aguentar e achar engraçado isso.